Meu nome é Ronaldo Ventura e estou aqui para te propor uma troca. A ideia é te passar nomes, fatos, coisas, lugares, tudo que eu puder, que você se aproprie disso e faça em troca o seu melhor teatro possível. Pode ser? Hoje eu quero falar de como eu e quem trabalha aqui comigo, como a gente trata a formação do ator. A trajetória do ator, que nós chamamos aqui de caminho. E para nós, o caminho do ator se divide em dois paralelos. Eu vou explicar mais ou menos como são. Um chamamos de caminho do samurai, o outro de caminho da geisha. O caminho do samurai é tudo que se refere ao lado interno, tudo que é impressão, tudo que ecoa lá dentro, que vibra lá dentro, que vai reverberar para fora. O caminho da geisha é tudo que é externo, tudo que é expressão, tudo que vem de fora, que vibra aqui fora, que vai ecoar lá dentro. Tudo bem? Sobre o caminho do samurai, eu quero dar uma dica a respeito da mediocridade. Como você vai escapar da mediocridade? Como você sai da mediocridade? Como você se percebe na mediocridade? Eu quero que... A dica é a seguinte. Se você se percebe a pessoa mais inteligente do seu grupo de teatro, se você é a pessoa mais esperta, que sabe mais do seu coletivo, da sua escola de teatro, da sua sala, da sua classe, de todo o ambiente que você frequenta. Se de todo o ambiente que você frequenta, você é a pessoa mais inteligente, você está no lugar errado. Pensa nisso. Tá bom? Vamos começar a fazer vídeos mais curtos, tá? Esse é o primeiro. Se você gostou, fala que gostou. Se não gostou, avisa que não gostou. Põe os comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal. A sua contribuição é muito importante pra gente. Muito obrigado. Boa semana. E um bom espetáculo pra você. Tchau.